Bom dia, meu irmão, minha irmã, Pai Jesus. Vamos partir mais uma vez, o pão da palavra. O evangelho de hoje é aquele da oferta da viúva. Jesus está no templo, está olhando as pessoas que entram para fazer o depósito das moedas, as suas ofertas que colocam no templo. Mas observa e destaca uma viúva que não coloca muito dinheiro, muito pelo contrário, coloca pouquinho, duas moedas, as menores moedas que ela tinha, e ela só tinha aquelas moedas. É isso que Jesus destaca. Jesus vai dizer, em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que todos os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Ela, porém, deu na sua indigência tudo o que restava para seu sustento. A mensagem desta pobre viúva e que Jesus quer que nós aprendamos com ela é exatamente a de um completo e total abandono nas mãos de Deus. As viúvas no tempo de Jesus, nós sabemos, não tinham todas as comodidades e facilidades das viúvas do nosso tempo, ainda que muitas vezes a vida de uma viúva seja muito difícil, mesmo no século XXI que vivemos, mesmo no nosso Brasil, graças a Deus temos tantas facilidades, não como em tantos outros países onde a mulher não vem absolutamente respeitada no seu ser mulher, muito pelo contrário, no seu ser idosa ou viúva. No tempo de Jesus era pior ainda. No tempo de Jesus uma mulher não podia trabalhar, como hoje as mulheres podem trabalhar. No tempo de Jesus a mulher dependia de ter um marido ou um filho varão, um filho homem, que fosse o esteio da casa, aquele que desse sustento à mãe, à sua esposa e aos seus filhos. Essa era uma viúva, sozinha. Não tinha ninguém para ficar com ela. As viúvas no tempo de Jesus tinham poucas alternativas. Viver da caridade alheia, mendigar, prostituir-se. Não tinha outras alternativas. Meus irmãos, Jesus destaca a atitude desta viúva justamente porque ela, no colocar as duas últimas moedas que possuía, ela joga-se, lança-se completamente nas mãos da Divina Providência. Ela reconhece que aquelas duas míseras moedinhas não eram dela. Ela deveria dar a Deus, porque de Deus ela recebeu tanto. É escandaloso para nós que temos efetivamente tanto. E às vezes não sabemos compartilhar. Ou pior, não reconhecemos que o que temos é dom de Deus. Ela, pelo contrário, sabe que aquelas duas moedinhas não lhe pertenciam. Deveriam ser dadas a Deus. Não é que estava sobrando e era pouquinho o que sobrava. Ela não dava dando pouco porque sobrava pouco. Ela estava dando tudo. Outras pessoas colocaram muitas moedas. Talvez talentos de ouro. Não sei. Jesus não destaca isso. Então, duas coisas eu queria destacar aqui rapidamente. A primeira é se você promete algo para Deus. meu irmão, minha irmã, cumpra. Essa carta de escritura vai dizer em outra passagem, fazei votos e cumpri-os. Então, se você prometeu dar dízimo, se você prometeu dar 10, 15, 20% do dinheiro que talvez você possa receber depois que está na mão, você não quer largar, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Se você fez um voto para Deus, não sei, de um ano fazer uma coisa ou de seis meses fazer outra coisa, cumpra seu voto. Porque Deus não se esquece. E Deus, não é porque Deus é mal, é porque é uma questão de justiça. Entendeu? Você não precisa fazer voto para Deus. Mas se você faz, cumpra-o. Seja rigoroso com você mesmo. Porque em tudo, às vezes na dificuldade de cumprir aquilo que você prometeu, existe um mistério a ser vivido. Você recebeu aquele dinheiro, teu filho ficou doente, você precisa exatamente daquele dinheiro que você prometeu que é dado na igreja. Você está na dúvida? Pelo menos fala com o padre. Não decide sozinho uma coisa desse tipo. Pelo menos vá conversar com o seu pároco. Pergunta a ele. Mas não decida sozinho. Se você prometeu algo para Deus, faça-o. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aquilo que já falamos. Abandonar-se nas mãos de Deus. Deus está presente na sua vida. Você não está vivendo sozinho. É necessário aprendermos com esta mulher e com esta aqui. Estou aqui do lado da estátua da nossa mãezinha querida, a Virgem Imaculada Conceição de Aparecida. a qual certamente eu e você temos rezado tanto ao longo dessas últimas semanas e devemos continuar a rezar a fim de que com as preces de Maria Santíssima possa proteger o nosso Brasil e o mundo inteiro. Nós devemos aprender com ela também. Hoje recorre à memória da apresentação de Maria no Templo. Nós não temos uma passagem em que Maria é apresentada ao Templo. Essa tradição nos vem de um evangelho apócrifo. Apócrifo quer dizer escondido, secreto. Em grego é apócripton. Cripto, cripto, criptografado. Então a gente já sabe o evangelho apócrifo é o evangelho que esconde a verdade. Ele fala que Joaquim e Ana apresentaram Maria Santíssima ao Templo levando uma lâmpada e essa lâmpada permaneceu acesa e depois eles deixaram Maria para viver no Templo com os sacerdotes e ela crescia e os anjos do céu vinham trazer a comida da Virgem Maria. A gente entende o porquê dessa história. Porque dificilmente dava para explicar que uma menina como todas as demais pudesse ser mãe de Deus. Então cria-se uma história para justificar aquilo. Então para dar uma aura de sobretaturalidade na vida da Virgem Maria. Mas nós sabemos que não foi assim. Deus age na história dos homens, faz coisas extraordinárias na história dos homens. Maria era uma jovem como todas as outras. E semelhantemente a esta viúva, também ela, teve que se abandonar completamente nas mãos da Divina Providência. grávida, prometida como esposa, antes do casamento, antes de conviver, já era casada com José, já falamos sobre isso, né? Já era casada com José, mas não convivia com ele, aparece grávida. A sentença era lapidação, era morrer apedrejada. Ela se confia a Deus. Ela se lança. E também depois quando Jesus se anuncia, se manifesta na sua missão como Messias, como Redentor, ela segue o seu filho. Ela não sabe o que vai acontecer. Aos pés da cruz, vendo o seu filho morto, completamente desfacelado, não tinha mais a figura de um homem, ela confia, ela permanece em pé. Então hoje nós somos chamados, recordando a memória da Virgem Maria e olhando a esta mulher aqui no Evangelho, olha quanto podemos aprender com as mulheres. essa força, essa resistência, que nos lembra muito o nosso povo valente do Nordeste, resiste, as mulheres nordestinas principalmente, que resistem, que combatem, que confiam, porque tem fé. Então eu e você somos chamados hoje também a confiarmos mais no Senhor, a nos lançarmos, cumprirmos nossos votos e nos lançarmos nas mãos de sua divina providência. Fazer tudo como se tudo dependesse só de você, mas rezar como se tudo dependesse de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos. Amém.